O Estamos de Luto, vocês conhecem, né? Sim, sim. Foi o Estamos de Luto. Fizemos o Barato, tá, e tum, tum, colocamos a voz. Terminou a gravação. Não, aí a gente ficou tipo, cara, será? Será, será? Fomos no Santana Samba. Na época, o KLJ lá fazia uns bagulho, lá com a Rúbia, lá de quarta-feira. Você acha que você não é da sua época? Eu não sei. RPW. Então, mas eles faziam esquema lá na... Eu lembro do... Santana, se eu não me engano. Que era o Barato, lá no Santana Samba. Óbvio que Santana Samba, Santana. E era toda quarta, tá ligado? Tinha um encontro lá dos rappers, tal, coisa e tal. Aí fomos lá no Santana Samba com o CDzinho. Entregando pro KLJ, tá ligado? Ele, KLJ, por favor, aí, né, mano? Atenção aí, que a gente tá pra soltar o CD, mas a gente tá meio assim. Escuta aí, né? Vê se tá na hora. Passou as duas semanas. O bagulho tá da hora. Mas só que ele tá muito pra baixo. Tem que ter um... Da noite pro dia, o... Eu ia falar o nome do Eduardo. Da noite pro dia, fez o bicão de marionete. Caralho, mano. Caralho. Porque o cara... Mas tava mesmo, bem fúnebre, né? Estamos de luta. Aí, peraí, então vou fazer... É que também não tava totalmente produzida. Aí, pfff, da noite pro dia e fez um... Falei... Putz, cara. É um desgraçado pra escrever. É foda mesmo. Foda. E aí, onde já incluí uma música no CD e foi, eu acho, a música que mais... Foi a música que mais chorou. Que puxou, né? É, isso aí. Isso aí. E da hora é por causa do KLJ. Porque é a maior... É o Teve, obrigado. E aí, o Teve, o Teve, o Teve, o Teve...